Taking hold Não dá I don't wanna be another one Playing for the things I've never done Don't let go, don't let go to my love Can you get through the taste? Can you get through the taste? Can you get through the taste? As you can't deny You can't blow your mind And your song One, two, three, say When you're gonna stop my Break my heart I don't wanna be Another song When you're gonna stop you've never done Don't let go Don't let go to my love Tem que aumentar um pouco o reverb, que essa música tem um reverb bom One, two, three, say The drop, the drop, let's go One, two, dance, clap, beat, say I hate to sing and cry, it's my own beautiful love And I hate to see you cry, my love is dying inside Say Now I know you'll see my love, my life I can't fix you out to the last Oh my God 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 Don't let go If you're gonna go to my love, my love and cry, I'm gonna do it O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus Do nada a balada Ai meu Deus Do nada gente, é só aqui que vem isso Do nada a gente faz uma balada Oxe, o que é isso? Essa música tem bastante reverb No vocal, então Dei uma... acrescentar de vezinha Você não bloqueou o meu mente Quando você se dá aachts Quando você tem a sentir a tensa Você dá a te ver que não começou Você não pode ter aétei Quando eu vejo você, filma Eu só quero não vou Quando você vai parar Pra que minha alma Eu não quero ser Tchau, tchau. 1, 2, 3, 4! I hate to see me in a crown and nobody's mine And I'm out of sea, I love you mine I hate to see you cry, my love is dying inside Jam! I can feel it inside, I'll break my mind Baby, Ron, it's you and I love too much My heart and a smile and a baby, I try I can see the value and all my feeling tries I can feel it inside, I know my love ain't fine You know what you see and break my heart Ai gente, que chique, sério, a nossa balada